Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Mónica e hoje vamos falar de um outro argumento que os não-vegais gostam de apresentar, mas este em particular deixa-me um pouco confuso. Então, existe a ideia de que os veganos e os vegetarianos são os responsáveis pelo aumento do cultivo da soja em certas florestas tropicais, como por exemplo a Amazónia. Primeiro que nada, nós não precisamos de comer soja todos os dias, existem outras leguminosas pelas quais nós podemos e gostamos de ir variando. Além disso, eu diria que a maior parte das pessoas que não são veganas consomem soja praticamente todos os dias. Isto porquê? Porque a soja está presente numa grande variedade de produtos, principalmente os processados, os alimentos processados. Estamos a falar de chocolates, bolachas, gelados, etc. Portanto, só com estes exemplos já vemos que não são só os veganos que aceitam soja na sua dieta. Eu penso que a maioria das pessoas reconhece que o cultivo da soja é muito prejudicial ao meio ambiente. Na Amazónia, por exemplo, a terra desbravada está a causar uma série de dificuldades para os povos indígenas, está a colocar animais em extinção, está a destruir a própria floresta em si e os seus ecossistemas a um ritmo enorme. O fato é que 86% dessa terra desbravada na Amazónia foi utilizada para pastagem e para animais que depois serão usados para alimentação e apenas 4% dessa área será usada para plantar soja. Também é importante notar que 75% da soja que é plantada a nível mundial é usada para alimentar os animais que depois servirão de alimento para os seres humanos. Só para ter uma ideia, são necessários 16 quilos de grãos para fazer 1 quilo de carne. Portanto, 16 quilos de grão dá para conseguir alimentar muitas pessoas. Portanto, como é que o aumento do terreno explorado para o cultivo da soja pode estar relacionado com uma dieta vegana ou vegetariana? Não pode, e é simplesmente ao contrário. Vamos agora ver os números a nível global. O estado das terras habitáveis é usada para a agricultura mais do que os 37% que nós ainda temos de florestas. Há também uma distribuição altamente desigual do uso da terra entre o gado e as plantações para consumo humano. Se combinarmos os terrenos usados para a pastagem de animais, mais o terreno usado para o cultivo de alimentos para animais, o gado responde por 77% das terras agrícolas globais. Embora o gado ocupe a maior parte das terras agrícolas do mundo, ele apenas produz 18% das calorias mundiais e 37% da proteína total. Agora, para reforçar ainda mais o facto de que é melhor comer tofu do que carne para o meio ambiente, aqui está uma comparação muito clara entre o uso de terreno em metros quadrados por quilograma de bife e tofu. É muito preocupante saber que, embora a população mundial tenha duplicado desde 1960, a produção mundial de carne aumentou 7 vezes. Esta tendência continuará a contribuir para o aquecimento global, a poluição generalizada, a degradação da terra, a escassez da água e a extinção das espécies. O planeta não tem a capacidade de alimentar as crescentes populações humanas e ainda os animais de criação. Mais animais significa que mais chafras são necessárias para conseguir alimentá-los, especialmente quando estima-se que haverá mais de 2 bilhões de bocas humanas a mais para serem alimentadas no ano 2050. Todos nós deveríamos estar preocupados e ativos contra o desgaste do planeta. Conseguimos reduzir imenso o nosso impacto que temos no meio ambiente através de uma simples mudança na nossa dieta. substituir carne por alternativas vegetais. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Fiquem bem e até ao próximo!